Chefe Léo ensina hoje uma deliciosa torta pizza, uma explosão de queijo. É bem isso, não é, chefe? Ah, Bicê... Não é? Uma explosão. É isso. Um tchacabum, uma explosão. Não conseguiria falar outros sinônimos. É isso. Explosão de queijos. É, três tipos de queijo eu tô colocando aí. Ah, é? Cara, que delícia essa torta aí. Eu comi, claro, com um pedacinho, né? É, experimentou, pra ver se tava bom, né, chefe? Eu não sou besta, não sou besta. Tá certo. Delícia. Você vai adorar, eu tenho certeza disso. Vamos para os ingredientes, Brasil. Bora, vou pegar uma luvinha aqui. Vamos lá. Duas xícaras ou 250 gramas de farinha de trigo. Cinco gramas de fermento seco para pão. Três colheres de sopa de açúcar. Sal a gosto. Duas colheres de sopa mais duas colheres de chá ou 40 ml de óleo. Duas colheres de sopa mais duas colheres de chá ou 40 ml de leite. Um terço de xícara ou 80 ml de água. E para o Instagram, temos o molho. 500 gramas de tomate pelado, manjericão a gosto, sal e pimenta do reino a gosto, um terço de xícara ou 100 ml de azeite. Bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve. Exatamente. Depois, utilize-o. Normalmente, molho de pizza é um molho cru, que a gente fala, não é um molho cozido. Ou você faz com tomate fresco, bem maduro, ou se não, você pode fazer com tomate pelado. Porque dá aquele saborzinho de frescor na sua pizza. Normalmente, o molho de pizza é um molho cru. Exatamente o que eu fiz. Você vai pegar ali, vai bater tudo no liquidificador, temperar com um pouco de sal e pimenta e pronto. Resolveu. Problema, tá? Gostei. Tá aqui do ladinho, eu vou deixar ele aqui e vou começar a fazer a preparação da nossa massa. Massa de pizza, tá? Você pode utilizar essa massa aqui para fazer uma pizza comum, se você quiser também. Pode fazer um pão. Aí, ó, o seu coração mandar. O que o coração mandar? Escolha você. Primeiro de tudo, ó, vamos diluir um pouquinho do fermento. Não precisa... Nesse aqui, a gente não vai fazer três fermentações, duas fermentações só. Normalmente, quando a gente faz três, a gente faz a esponja. Tem pães que não precisa. No caso da pizza, não tem essa necessidade de fazer esponja. Não tem o porquê. Vou colocar a farinha de trigo aqui. Obrigado, Wabi. Açúcar. Por incrível que pareça, é uma massa que vai uma quantidade muito boa de açúcar, né? Para caramelizar, para ficar bem gostosa. Sal. Aí eu posso colocar já a parte... Já posso colocar a parte úmida, tá? Posso colocar óleo. Um pouquinho de óleo. Vou colocar o leite, que vai caramelizar ainda um pouco mais. E posso já colocar o nosso fermento dissolvido, diluído, né? Pronto. Vou misturar tudo e vou deixar a água por último. A água sempre no final. Tá. Para ver se necessita mesmo do tanto que está aí. Exatamente. Ou mais ou menos. Tudo depende da sua farinha. Tudo depende muito de outros fatores, tá bom? Por isso que o líquido é sempre por último. Tá. Vou colocar aqui metade mais ou menos dessa água e vou reservar a outra metade. Se precisar, eu utilizo. Se não precisar, eu não vou usar. Que é o caso aqui, eu não vou precisar. Tá vendo, Wabi? Eu? Como é... Tudo é muito... Relativo, né? Relativo. Relativo. Hoje você está... Estou pensando e você está respondendo. Você está feira sua, Leandro. Relativo. Exatamente isso. Olha que massinha boa. Aí você vai pegar essa massa aqui, você vai trabalhar bem essa massa, vai jogar na sua bancada, vai sovar muito bem essa massa. Essa massa a gente quer glúten. A gente quer que o glúten se desenvolva bem. Por quê? Porque o glúten traz elasticidade. Para pão é perfeito. Tem que ter elasticidade, tá bom? Trabalhou bem essa massa, mais ou menos uns 10 minutinhos, até que ela fique bem lisa, vai levar para fazer a primeira fermentação. Tá. Beleza? Beleza. Eu vou pular essa primeira fermentação hoje. Eu quero focar hoje na montagem da pizza para vocês, tá? A primeira fermentação é aquela, aquele bloco único, ali, você vai fazer as bolinhas de mais ou menos 200 gramas, que foi o que eu fiz com a pizza, e vai deixar fermentando de novo. Boa. Então eu tenho aqui, olha só. Olha que bloco. Que massa incrível. Que massa. Linda essa massa, tá? Aqui eu tenho três bolinhas de 200 gramas, que eu consigo fazer três pizzas. Que legal. Exatamente, é exatamente o que dá essa receita aí, tá? Boa. Vou pegar uma. Tá. Pegar farinha de trigo. Massa boa, massa, né? Essa massa é excelente, Aby. Excelente. Vou colocar uma quantidade boa de farinha aqui, ó. Porque ela é uma massa um pouco mais, pega um pouco mais, mais pegajosa. Mais pegajosa. Então a farinha é importante, tá? Vou pegar uma parte dessa massa. O que você faria se não fosse faria? Ah, o que você faria? Eu não sei se eu faria, mas Bete faria. Bete faria. Reginaldo também faria. Ah, esfriou. Sexta-feira, né? Esfriou aqui, né? É isso. Hoje é aniversário do Rodolfo, essas coisas, né? É, vai cantar, vai dançar. E não sei, se a gente chegar, 309 mil. 309 mil seguimores, né, Rodolfinho? Faz assim, ó. Depende de você aí em casa, combinado? Bora ver. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa com o rolo, ou com a mão mesmo, tá? Levemente. Pode abrir, que essa massa vai abrir tranquilamente, ela não vai rasgar. Olha só como fica boa. Ah, mas eu não quero fazer com queijos e queijo, como você tá fazendo. Tá pronto aqui, ó. Isso aqui é uma massa de pizza. Bota numa forma, coloca e põe lá. Posso pôr o que eu quiser. Pode pôr. Mas, aqui... Contudo. Não é um problema diferenciado, tá? Aqui, Abel, eu tenho três tipos de queijos. Posso usar um só, se eu quiser. Mas eu optei por três, porque eu tinha na minha geladeira, tá? Vou confessar pra você. Eu tinha mussarela, queijo prato e queijo meia cura. Ah, e misturou os três. Misturei os três aqui. Ralei tudo que eu tinha lá e misturei. Se quiser colocar só mussarela, pode pôr. Não tem problema, tá? E também fica gostoso. Aí, ó, você vai pegar um punhadão de queijo. Aqui, assim. Assim, ó. Tá vendo isso aqui? Uhum. Punhadaço, né? É bastante queijo, tá? É. Bastante queijo. Um pelotão. Pelotão. Vai limpar um pouco da farinha e vai fechar essa massa como se fosse um quadrado agora. Ó. Aqui. Ui, mas você vai fechar, fechar. Fechar, fechar, tá? Tá. Olha isso aqui, Abel. Fecha ela. Desse jeitão. E agora? Fácil? Fácil. Vamos voltar lá pra cá e a gente vai abrir de novo essa massa. Por que, Abel? Porque esse queijo vai ficar folhado. Gostei. Olha isso, não é poesia. Ó, vamos abrir essa massa. Pode abrir, que ela não vai rasgar, tá? Olha isso aqui. Olha que maravilha, gente. Ah, eu consigo rechear com outras coisas? Consegue também. Presunto ralado. Hum, o que mais? Consegue, uma calabresa. Ah, é. Consegue, tá? Não se preocupe não, consegue sim. Fica bom. Ó, e vai abrindo essa massa no formato da pizza redonda. Gostou aí. Quer dizer, redondo, mais ou menos redondo. É, o formato da pizza, da sua pizza. É, exatamente. Pode ter até pizza quadrada. Porque é redondo pra você. Pode ser diferente pra mim, tá? É exatamente isso. Assadeira. Tá. Vou pegar um azeitinho, colocar um pouquinho no fundo da assadeira, pra ajudar a caramelizar a massa. Coloco aqui, ó. Dou uma modeladinha. Se eu quiser, eu até dobro aqui as bordas, né? As beiradinhas, as bordas. Pra ficar com aquele mais, aquele formatinho de pizza igual eu fiz ali, tá vendo? Tá vendo? Ajuda um pouco, porque ela tem fermentação, né? Calhofo dobradinha. Ela tem uma fermentação, então ela vai ficar bem legal. Essa é aquela que você não precisa nem pedir borda recheada. Não, não precisa mesmo. Essa não tem necessidade. Já tá. Aí você vai pegar o molho, o molhinho de tomate, que a gente fez, o molhinho cru. Vai colocar aqui. Deixa eu ver se precisar. Vai espalhar. Fácil, hein, Ami? Fácil. Eu gostei dessa massa. Não é legal? Muito legal. Você vai ver só que delícia ela vai ficar. Ó, espalha bem aí na sua casa. Pronto. E dá-lhe queijo. Ou senão você pode colocar outra. Aqui você pode usar a sua criatividade. O que você quiser. Um frango com catupiry. Um palmito com catupiry, que é uma das que eu mais gosto também, sabia? Adoro frango com palmito com catupiry. Uma calabreza. Uma calabreza. Em Santo André, palmito com catupiry chama namorado. Ah, é? É, porque ela é muito romântica, né? Sabe por que chama namorado? Não sei também. É, eu tô pensando nisso. Também não sei. Se fosse um Romeu ou Julieta, eu ia entender. Não sei se faz tanto sentido assim o nome. Mas palmito com frango? Nossa, é palmito com requeijão cremoso. Eu falei catupiry, mas é requeijão cremoso, tá? Tá bom? Ó, feito isso, vamos colocar um bocadinho mais de azeite. Aqui. E vamos levar essa massa pra assar. Certo. Assar pizza. Forno quente. Quentão. Bem quente, tá? Tá. Bem quente mesmo. O máximo que você conseguir. Porque a pizza, gente, ela tem que assar super rápido. Tá. Uma pizzaria, o forno chega ali em torno de 350, quase 400 graus. É muito quente, por isso que põe e já tira, né? Põe e tira, leva cinco minutos, né? Por isso que pizza é muito rápido, né? É muito rápido o processo de pizza, porque o forno tem que estar quente. Porque tudo aqui é... Ó, a gente tá com uma massa mole, crua. Eu tenho líquido do molho, eu tenho líquido do queijo, eu tenho líquido de outras coisas. Imagina se o fogo é fraquinho e a cozinhar aquilo ali. Exato. Tem que ser um forno forte, porque ela já tem que entrar assando mesmo. E essa massa não pode ser pré-assada. Não pode ser pré-assada. Aham. Ah, pode até pode. Até pode. Se quiser pré-assar, pode. Mas como eu fiz aqui sem pré-assar, funcionou super bem. Do mesmo jeito, tá? Vai colocar isso aqui pra assar ao máximo que você conseguir, mais ou menos ali uns 15 minutos. Gostei. No nosso forno caseiro, se for um forno de pizza, uns 10 minutinhos aí no máximo, tá? Vai tirar, deixa ela bem douradinha mesmo. Tira, deixa ela dar uma leve descansada e aí você decora como você quiser, com azeitona, com manjericão, um pouquinho mais de azeite, como o seu coração mandar. Gostei. Fechou? Fechou. Facinho ou não? Faço. Aqui. Opa, isso. Não é uma explosão? Que coisa bonita. Olha. Pera aí, Gu, vamos melhorar. É, vamos melhorar. Deixa eu atrapalhar o Gu, não. Isso. Olha isso aqui. Olha essa massa. Que coisa bela. Crocantes, crocantíssimas. Ai, Biane, Biane. Ó. Ei, beleza. Aí, ó, como eu falei, eu fiz o tomatinho confit, né? Essa semana. Ah, é, fez ontem. Ontem, né? Foi ontem, foi ontem, né? Foi ontem. Aí eu falei, ah, o que é isso? Não, não foi ontem, não. Foi ontem, ontem. Ante, ontem, exatamente. Eu posso colocar um pouquinho em cima, tem uma azeitona ali também. Toda vez eu acho que é o Rogerinho que faz o erro, mas não é. Mas não é. Ó. Mas que cheiro bom. Se é queijo o problema... Temos. Temos. É queijo que você quer, Brasil? É queijo que a gente vai ter. Aqui, ó. Nó. Pera aí. Pera aí. Que crocância. Pera aí, Ben, que eu vou finalizá-la. Pronto. Vamos colocar aí, só pra gente decorar um pouquinho, uma azeitoninha. Uma azeitona. Aí, no caso, a azeitona pra pizza é com caroço. É, isso que eu ia te perguntar. Tem que ser, né? Caroço, é. É engraçado. É porque tá à vista, né? Tá mostrando que tem uma azeitona em cima. Se ela tivesse dentro da pizza, sem caroço. Sempre. Boa. Um tomatinho com fio. E pronto, Biane. Só partir pro abraço. Pode provar. Bora ver? Pode provar. Você vê só que diferente é. Nossa, eu tô curiosa. Massa fininha. Fica diferente. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. É uma explosão de sabor. Eu vou comer aqui a beiradinha agora, que eu quero ver o casquinho. Você vai ver a casca, que legal. Você vai ver só que ela parece folhada. Olha aqui. Nossa, olha, dá pra ver o queijo aqui. Ó. Ufa. Muito boa. Mas muito boa. Incrível. Nossa. Muito, muito, muito boa. Maravilhosa. Saborosa. Massa fininha. Crocante demais. Adorei também. Essa beiradinha fica, ó. Ó, deixa eu mostrar embaixo, ó. Deixa eu mostrar embaixo. Pedi pro Gu pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso é importante, gente, ó. Tá vendo, ó. Pra que ela fique bem tostadinha. Uhum. Tá? Pra você ficar branco aqui, ficar crua. Então, deixa assar direitinho na manhinha, que você vai ver só que ela vai dar super certo. Adorei. Pra que ela fique bem... Então, deixa eu mostrar pra você. Tchau. Tchau. Obrigado.